E você teve uma infância boa de brincar na rua? Porque ainda peguei essa fase de brincar na rua. Você era do esporte ou não? Sim, eu fui... Eu tenho um corte na minha vida muito brusco. Quando minha mãe falece, de repente, com 13 anos de idade, eu tinha 13 anos de idade, a gente era uma relação. Quando você fala que a sua mãe vinha me ver aqui, eu já digo, cadê ela? Para me beijá-la. Então, assim, tem uma relação muito sincera, Dona Irae, e respeito pela entidade mãe, sabe? Por essa sagrada figura da mãe na vida das pessoas. Então, depois eu precisei fazer terapia para poder entender isso, porque até uns 27, 28 anos, minha cabeça não comportava essa perda dessa mãe. e foi muito brusco, porque eu tinha 13 anos, ela adoece, eu vou para a escola naquele dia que ela está passando mal, ela vai para o hospital, e simplesmente a diretora da escola fala para mim assim, você tem que ir para casa agora. Isso a mãe é doente, vai para o hospital, já está terminal muito rápido, que era um câncer, ninguém sabia, quando morre subitamente. E aí a diretora disse, você tem que ir para a escola. E eu saio andando da escola. Quando descobre... E ao longo eu vi aqueles carros parados lá em frente do Lencar, já estava o circo armado já. Então, assim, foi muito chocante para uma criança de 13 anos pegar toda aquela... O cara já me puxando para dentro para ver o caixão. Nossa. Aquela pessoa deitando. Você nem entende direito o balanço da morte. Foi violento. É, 13 anos. E uma coisa muito louca... Desde que descobriu até a morte, foi rápido, então... É, foi muito rápido. Foi muito rápido. E ela meio que escondeu, porque ela sofria muito calada. Ela se escondia, vai. Sei. E Dona Irei tem uma coisa muito interessante, o público que está nos assistindo aí, ela faz um... Ela era uma pessoa muito religiosa. E o último pedido dela foi para que a Dona Mazé, que ficou ao lado com ela no hospital, ela pediu para cuidar dos filhos, cuidem dos meus filhos, porque ela tinha um zelo enorme para esses três filhos. E ela diz uma coisa interessante, que depois surtiu uma surpresa para a gente. Ela disse, eu quero ser enterrada com a roupa de São Francisco, como voto de pobreza. E isso, quando eu chego na sala, que me puxa, porque eu não queria entrar. Quando eu vi que a sua mãe morreu daquela confusão, que me puxa, que eu fui ver, está lá aquela senhora com aquela roupa marrom, com aquele cinto, aquilo aí para mim foi meio esquisito, ver a minha mãe com aquele roupão, aquele negócio, porque eu fui com medo daquilo ali. Enfim, mas era o voto de santidade dela, e que hoje eu entendo, e isso é devoção por ela. E então, assim, a minha vida... Aí a minha vida tem uma virada de chave, aí que eu começo a entender que eu tenho que sobreviver. E aí eu vi o humor por sobrevivência. Pego todo esse DNA da família, que era muito feliz, eu digo, eu vou optar por ser feliz. E aí, cara, eu começo a fazer graça, eu começo a brincar com a vida, eu tenho, assim, um potencial, uma potencial rejeição à morte, como ninguém, todo mundo tem, mas eu... Você desenvolveu isso de uma maneira até mais. Eu vi uma blindagem em relação a isso, eu não posso ir a... Não me convide a ir para a velória, não, porque eu não curto, eu vou te fazer rir, ou coisa parecida, sabe? Eu não... Não vai. Não vai. Essa história de velório... A gente estava até conversando aqui antes sobre o Shaolin, né? Shaolin, cara. Que você, um dia antes, conversou com ele, né? E tal, e parecia uma despedida, né? É, ele me abraçou, e disse, eu digo, fica aí para a gente gravar amanhã, Shaolin. Não, eu tenho que ir, aquela voz dele apresenta, ele acorda, ele nada, para aí... E o Shaolin vai embora, e do outro dia já aconteceu o acidente do carro, já morreu, então, assim, a morte, ela é súbita, ela é inesperada, a gente sabe desses adjetivos todos, então, assim, vamos viver. É. Vamos viver enquanto a gente está por aqui, para não ser esse... E entender também, entender os desígnios da vida, que tem começo, meio e fim. Total. 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 E aí, Tchau. 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 Tchau.